E qual filme é esse que eu não lembro? Do Harry Potter, mano Harry Potter, olha o carrinho do Harry Potter Olha aí Que massa, cara Olha Como é que pode, mano Perfeito, cara É o arrepio, cara É O tanque de abastecer ali atrás, cara Que massa Então, pessoal Aqui é o Move Scar Aqui em Foz do Iguaçu Tem um lago Coisa mais linda E ali, ó Vamos entrar lá pra ver Vou fazer algumas filmagens ali dentro E vou Tirar algumas fotos Depois vou estar postando pra vocês aí Aí, galera Tá eu, meu filho Toda a minha família Minha filha Sobrinha Minha esposa Estão tudo aí Tá Olha aqui Pessoal Acho que é uma das primeiras Harley que saiu Olha isso Vamos ver aqui dentro do banheiro Banheiro Família Que massa Olha aqui De pneu as pia Olha aí O Ford 1919 Cara, olha aí Tinha dois step Aqui tem toda a história Cara, é show de bola Olha aí Quatro lugares As lanternas Roda de madeira Aqui, ó Vamos lá Tem uma bicicleta bem em cima Da antiga Aí ali Ali é todos os cartazes desse filme Aqui tem um Ali Fantasma Batman Olha Todos os Filmes Que saiu Vai ter os carros aqui dentro Show de bola Aqui Olha Igual que eu tenho, amor Igual mesmo Sério? Ah, não O meu é Tipo assim, ó Olha que lindo O meu é parecido com esse daqui Assim, normalzinho É Esse daqui já não É Nossa Que coisa mais linda Do Harry Olha os Rap Ai Meu Deus do céu E é de ferro ainda Que era o motor Dois câmbios Olha a tal da romizeta, amor Romizeta Esse daqui é do Carros Do filme Carros Cara Olha só que show E ela Sabe o que é motor de fusquinha, né Esse primeiro É um dos primeiros Olha, cara Primeiro motor A combustão Primeiro Aqui um elétrico, né Não deixa de ter também Ai, amor É um sonho isso dali Olha Eu não sei se eu não vou comprar um Olha aqui pra mano Tem que aproveitar o café, né E sair correndo na frente Verdadeiro E aí, alguém lembra? Olha ali Amor Você ouviu aqui? Encarei Encarei Bem, vem desse lado Aqui E aí, alguém lembra? Deixa eu te dar também E aí, alguém lembra? Cara, olha aqui É uma roda Parece ser uma moto, né? Vamos à frente Motorinho V Por aí, vindo e tocar? É Tá fazendo errado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Vidro elétrico, você tem ideia já, ó Nessa época já tinha vidro elétrico, ó Portas abrindo Cara, olha isso Continental Vamos pra outra sala Cara, olha isso Olha os detalhes Olha os detalhes Remetendo a um foguete, né? O rabo do foguete, ó Olha os detalhes Ai, o rabo do foguete, ó Ai, o rabo do foguete, ó Ai, o rabo do foguete, ó Olha os detalhes Os faróis Chega aí Ah não pode E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não é Aê, bombombi Aê, bombombi E aí Todos os detalhes Vamos filmar a frente dela Olha aí Quem lembra do seriado Capitão Classe A Olha aí, cara, que show Vem, Pedro A gente tem assinaturas dos atores Christopher Lloyd e Michael J Fox Sério? Eles foram os dois atores principais do filme O Doc Brown e o Martin McFly Cara, as assinaturas Dos caras ali Essa peça, gente, é uma peça original Ela tava no carro do filme mesmo A gente conseguiu comprá-la no leilão Que teve na Flórida E era um leilão só sobre o De Volta para o Futuro E que os atores estavam presentes no dia Não entra, Bi E daí a gente conseguiu os autógrafos dele Meu Deus Aqui é totalmente Oi? Aí, pra quem gosta agora de Velozes e Furiosos Olha aí Cara, olha aí Skyline E aí? Vamos ver se tá aberto Tá aberto, rapaziada Rapaziada Vocês não tem noção Que tá aqui dentro, cara Olha isso daqui Olha Olha aí Cara, que... Olha Quem lembra do filme A Super Máquina? Olha aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri